Em meio a rumores de crise no casamento com Tom Brady, Gisele Bint não deve estar presente na estreia do Bucaners. De acordo com fonte, o problema conjugal tem afetado os bastidores do time. Tom Brady lidera o Tampa Bay Bucaners no Sunday Night Futebol deste domingo, 11, contra o Dallas Cowboys no Texas. No entanto, a estreia do Astro traz um componente diferente nesta temporada. Os problemas pessoais vividos no casamento com a sua esposa Gisele Bint. A crise tem chegado aos bastidores do Bucaners, com a provável não presença da modelo na abertura da temporada de Tampa. É sempre uma grande coisa quando Gisele vem assistir ao jogo, mas por enquanto, não há nada disso para o jogo de domingo, contou uma fonte ao site People, afirmando que não havia nada preparado. A modelo costuma ir acompanhada dos filhos do casal, Benjamin, 12, e Vivian, 9, além de Jack, 15, filho de outro casamento de Brad. A família ganha um tratamento especial, contando com proteção de segurança. Na última temporada, Gisele marcou presença em alguns jogos do Bucaners. O problema no casamento das estrelas surgiu quando Brad desistiu da aposentadoria da NFL. O quarterback voltou atrás na decisão e irá jogar a sua 23ª temporada, embora a preparação não esteja acontecendo como habitualmente. Ele esteve ausente por 11 dias do training camp em agosto, com a alegação do time de que a pausa estaria previamente combinado por conta de questões pessoais. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.